Música 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 Fala galera Estamos conversando mais um vídeo aqui para vocês dos primos da resenha Agora bota o pressão nois Vai falhar o descendo Agora a calma é na capoeira Pode descer do lado para o topo E aí galera Desculpando aí a falha de vídeos que nós não estávamos mais fazendo mas é porque é o seguinte quando um podia os outros não podia aí sempre dava aquela coisa de não poder fazer vídeo mas nós vamos começar a voltar aí com os vídeos toda semana e se der certo uns 3 ou 4 vídeos por semana agora nós estávamos ganhando dinheiro demais não tinha mais ronde botar não, eu disse nós vamos dar uma paradinha vamos gastar metade de vídeo e vai fazer vídeo de novo Galera eu morava eu morava no sítio aí fui morar na cidade num destritinho aqui aí quando eu sempre ia para o sítio dos meus avôs aí chegou lá aí meu avô estava meu avô era muco minha avô também não escutava muito bem não aí eu estava embaixo e meu avô cobrindo uma casa tirando goteira da casa aí minha avô chegou e fez Ei João está tirando goteira? aí meu avô respondeu não estou tirando goteira aí ela disse aí eu pensava que você estava tirando era goteira e foi simbora até hoje eu queria saber o que um escutou um do outro aí galera nós vamos fazer aqui uma brincadeira hoje meio invocada nós vamos tampar os olhos dos meninos aqui e vai rodar eles eles e eles com uma corda para dar um no outro agora vai ser estouros vamos cuidar vamos logo botar aqui um pano na cara desse aqui espera aí é só assim você assim é minhoca se é de escorregar é minhoca aí logo esse bicho aperta os radicais eu não Lucas se não cai cai não ei está aparecendo aqui não foi agora agora aqui é só estudar agora ele dá uma foto um gay bem difícil pega as corda para entregar isso vou pausar aqui sim rapido cadê minha corda? está aqui olha vê cada um roda vai bora rocha esposo quem Police carrega 2 hom ng com остав nunca te tem se e Eu tentei em Deus, essa macumba não me pegou Eu tentei em Deus, essa macumba não te pegou Você me botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu sou pai de santo, essa macumba não me pegou Você é pai de santo, essa macumba não te pegou Mas também eu nunca vi moto sem pneu. Quem já viu jacarena da mãe. Eu também nunca. Era uma vez um barco andando carregado de melancia. Aí quantas melancias restaram? Não sei.